Os ambulantes que trabalham nas calçadas do Comércio de Porto Velho estão apreensivos. A Prefeitura, através do Departamento de Postura, intensificou a fiscalização e não está apenas notificando esses trabalhadores. A ordem é recolher os carrinhos e demais materiais utilizados na venda de produtos, para assim deixar o espaço livre para os pedestres. Mas a ação não se limita apenas a avenidas principais. Esta semana, dois pipoqueiros foram retirados de uma calçada em frente a uma faculdade particular. E segundo o diretor do Departamento de Postura, eles até possuíam autorização da Prefeitura para vender os produtos. Porém, estavam em local diferente do autorizado. Os dois ambulantes estavam com licença, foram licenciados por nós, indicamos o local a eles para eles poderem trabalhar de forma legal. Infelizmente, não estavam cumprindo. Os demais ambulantes que encontram-se no entorno da faculdade, que se licenciaram, eles estão lá, não foram oportunados, pelo contrário. Nós fomos lá e parabenizamos, porque eles estão cumprindo a determinação. E esses dois, infelizmente, tiveram seus carrinhos apreendidos, tiveram que ser removidos para o pátio da Prefeitura, conforme a legislação nos confere. Os carrinhos permanecem aqui no pátio do Departamento de Posturas Urbanas, até que o proprietário pague uma taxa de R$ 350,00 do termo de apreensão. A retirada por parte do proprietário é feita imediatamente. No caso das avenidas principais, segundo o diretor, os ambulantes que procurarem a Prefeitura para se cadastrar, terão autorização para se instalarem nas ruas transversais, e assim, poder continuar a trabalhar com a atividade. Os ambulantes de Porto Velho que estão procurando se licenciar, nós já mapeamos os locais onde vão ser colocados todos os ambulantes, nas ruas secundárias. Estamos aguardando a confecção das placas, indicando o local. São placas indicativas para que a população saiba onde vai estar o ambulante legal, onde o ambulante vai poder estar vendendo. Ninguém, por ordem do prefeito e do vice-prefeito, ninguém está tirando o ganha-pão deles. Porém, nós temos que colocá-los de forma correta e de forma adequada. Para o diretor, a retirada dos ambulantes garante, além da acessibilidade, maior segurança aos pedestres. Atrapalha muito, tem a questão da segurança, tem a questão da mobilidade urbana também. E que, da forma com que os ambulantes se encontram nas calçadas, ocupando de forma irregular a região, as praças, traz mais riscos, traz mais malefícios do que benefícios para a população. Porém, a opção de realocar os ambulantes nas ruas transversais não agrada e ainda traz outra preocupação. É jogar no arroz isolado, você não vai vender nada, né? Ainda tem que pagar uma taxa. Aqui a gente já vende pouco, vende bem no lugar isolado. Pode até ser assaltado e tudo mais. Ainda tem que pagar uma taxa.